Tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada Dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada Dança, pular, que hoje vai...